Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero fazer essa primeira discussão sobre o plano plurianual 2020-2023. Estamos fazendo uma discussão conjunta do PPA e da LOA 2020, mas na discussão de hoje eu vou me concentrar no PPA e amanhã voltarei a fazer a discussão enfocando a lei orçamentária anual de 2020. Quero, de saída, lembrar que o PPA é um planejamento de médio prazo, é um planejamento quadrienal que começa no segundo ano de um quadriênio e termina no primeiro ano do quadriênio seguinte, de modo que ele atravessa pelo menos dois governos estaduais. Eu votei um PPA nesta casa, o PPA 2016-2019, e agora estou votando o segundo PPA 2020-2023. Me chamou a atenção, em primeiro lugar, que nas duas situações, nesta agora, deputada Mônica Francisco, e no PPA anterior, não há um lastro de planejamento estratégico no Estado que baseie, que fundamente o PPA, deputado Carlos Macedo. Porque o PPA é um planejamento de médio prazo, a LDO é um planejamento de curto prazo, para um exercício. Agora, o planejamento estratégico é um plano, pelo menos decenal, que deveria dar régua e compasso para o planejamento quadrienal, que, por sua vez, dá régua e compasso para a LDO. Ora, o Rio de Janeiro, por descompromisso, por incompetência técnica, por improvisação, pelas mais diferentes razões, não faz um planejamento estratégico de longo prazo. E, consequentemente, nós tratamos do PPA como se ele se bastasse em si mesmo, sem nenhuma outra referência. Por mais que haja, setorialmente, alguns planejamentos de longo prazo, e aí me lembro, por exemplo, do Plano Estadual de Educação, que é um plano decenal, foi objeto do Congresso Estadual de Educação, e deve chegar na casa uma mensagem para que a Assembleia se debruce sobre o conteúdo do Congresso Estadual de Educação e vote o novo Plano Estadual de Educação, este, sim, um plano de longo prazo, mas esse é um plano setorial. Era necessário que, nas principais áreas de atuação e de execução orçamentária do Estado, houvesse um planejamento de longo prazo, o que não há. Isso se agrava diante do fato de que não estamos fazendo um planejamento plurianual sob condições ordinárias. Ao contrário, deputada Tia Ju, estamos fazendo um planejamento plurianual sob um regime de recuperação fiscal, o que impõe ao planejamento novos desafios. O regime de recuperação fiscal está vigente até setembro do ano que vem e poderá vir a ser prorrogado, como preceitua, como faculta, a Lei Complementar Federal 159 de 2017 por mais outros três anos. Portanto, deputado Carlos Mink, o regime de recuperação fiscal, hoje vigente, poderá ser estendido no limite até setembro de 2023. Ou seja, o PPA que nós estamos discutindo, que será votado neste ano ainda, vai terminar a sua vigência quando estiver terminando o regime de recuperação fiscal, se for prorrogado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Muito simples. Como todos nós sabemos, que o regime de recuperação fiscal, deputado Chicão Bulhões, a quem chamo para o debate, o regime de recuperação fiscal não injeta nenhum recurso novo, ele é um mero alívio de caixa, tendo em vista que o Estado, na vigência do regime, deixa de pagar os serviços, a dívida, a dívida e seus serviços, quando terminar o regime de recuperação fiscal, mais ou menos na mesma época da expiração da vigência deste PPA, a questão estratégica de planejamento, que ainda não está equacionada, é a seguinte, como planeja o Estado do Rio de Janeiro voltar a gerar receitas novas e duradouras e robustas para o período em que nós não estivermos mais sob a vigência do RRF? Essa é uma questão fundamental do planejamento de longo prazo, como que este Estado pretende, e nós não sabemos ainda como pretende, gerar receitas novas, duradouras e estruturantes, e só isso vai tirar gradualmente o Rio de Janeiro da crise fiscal em que ainda se encontra. Portanto, o PPA, que coincidirá no tempo com a inspiração do regime de recuperação fiscal, não tem elementos, até porque não seria ele a dar esses elementos, mas um planejamento estratégico de longo prazo, de longo prazo que o fundamentasse. Mais grave ainda, mais grave ainda, este PPA terá vigência, possivelmente, sob um novo ordenamento tributário nacional, porque a pauta do Congresso Nacional para o início do ano seguinte, votada agora a reforma da Previdência, que, a meu ver, é um desastre para os trabalhadores brasileiros e para a confirmação e a reafirmação do direito à aposentadoria, mas votada a agenda da reforma da Previdência, a agenda estruturante central sobre a qual o Congresso Nacional vai se debruçar a partir de fevereiro do ano que vem, é a agenda da reforma tributária, com vários elementos gravíssimos, por exemplo, a questão relacionada ao Pacto Federativo. Nós vamos continuar com este modelo que não é pacto coisa alguma, é um verdadeiro pânico federativo para os entes subnacionais. A União é a que mais concentra a arrecadação dos tributos recolhidos nesse país e os estados e os municípios são os entes que mais têm responsabilidade na prestação de serviços básicos para a população. Eu pergunto aos deputados e as deputadas, quem mais responde pela oferta de educação básica no Brasil são os entes municipais, os entes estaduais e o ente distrital. Quem mais responde, deputado Enfermeira Rejane, pelas responsabilidades com a oferta de serviços de atenção primária em saúde. De novo, entes municipais e entes estaduais. Quem mais responde, deputado Atiaju, pela oferta de serviços básicos da assistência social, a quem estão vinculados os CRAs, os CREAs, os CAPs, os CAPSIS, os CAPSAD, ausentes municipais ou estaduais. Portanto, assim, um debate importante e nós não temos planejamento estratégico no estado para lidar com isso, como que o estado do Rio de Janeiro planeja enfrentar o debate da reforma tributária. Está na pauta, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, aliás, pauta esta, endossada pelo secretário de Fazenda e mais de uma audiência pública aqui na casa, a pauta da desvinculação das receitas constitucionais. Ou seja, a possibilidade de que a reforma tributária venha a engendrar a supressão dos 25% constitucionais para a educação, dos 18% constitucionais da União, dos 12% constitucionais do Estado, dos 15% constitucionais da saúde para os municípios. Esse é um debate também seríssimo. E o nosso planejamento estratégico deveria cuidar de antecipar esses diferentes cenários, como só ia acontecer quando a gente planeja. O que é planejar? É antecipar cenários, imaginar dois, três, quatro cenários diferentes e como que o Estado vai se movimentar e se posicionar se um ou outro prevalecer. Outro tema importante, como vai ficar a situação do ente federal, da União e do Congresso Nacional que seguem podendo legislar, vejam, sobre o disciplinamento de tributos estaduais, é outra aberração, sem nenhum respeito à autonomia dos entes subnacionais. Exemplo concreto que afeta o Rio de Janeiro, a Lei Candir. O que é a Lei Candir? É a proposta de um deputado, Antônio Candir, que virou lei, sancionada por Fernando Henrique Cardoso e o Congresso Nacional entendeu que a União poderia decidir como que um tributo estadual pode ou não pode ser recolhido, com repercussão sobre os estados e sobre os seus municípios. Ou seja, eu estou trazendo aqui alguns elementos que parecem muito centrais na discussão mais geral da reforma tributária ao debate que está posto, por exemplo, sobre a simplificação tributária. É uma outra questão séria. Ou seja, onde que quero chegar nessa discussão introdutória? Estamos fazendo uma discussão do PPA sem nenhum lado. Não sabemos como o Rio de Janeiro, como este Estado com 17 milhões de habitantes, pretende se projetar para os próximos 10 anos diante da possibilidade de manifestação desse ou daquele cenário. Então, assim, é de novo um PPA que a gente olha o documento e tem que votar e discutir o PPA ou emendá-lo só olhando para o PPA. A gente não sabe quais são os fundamentos dessa construção. A gente não sabe quais são os pilares. Então, o Rio de Janeiro, tivemos notícias, deputado Márcio Pacheco, e falo para o líder do governo que há estudos no âmbito do governo com vista à elaboração de um planejamento estratégico. Eu acho que esse estudo deveria já ter chegado para fundamentar a aprovação do PPA. Eu reconheço que no quadriênio passado não houve e que o governo Witzel herdou uma situação que o Estado não se planejou antes do último PPA. Mas acontece que chegou a vez do primeiro PPA de Witzel do quadriênio 20 e 23 e, de novo, estamos olhando para o PPA como se só bastasse olhar para o PPA sem nenhuma estrutura, sem nenhum planejamento de longo prazo feito pelo Estado do Rio de Janeiro. Deputado Ena Ferreirinha. Deputado Valdéia Carneiro, eu queria fazer uma breve contribuição. A gente vem discutindo via comissão de orçamento, via outros lugares, fóruns aqui nessa casa, sobre diferentes peças orçamentárias e eu já apresentei isso, já apresentei isso ao líder do governo, apresentei isso na comissão de orçamento, diretamente ao governo e eu sei que está em trânsito o acerto do FDO, especialmente a parte do anexo de metas. A gente fez uma análise metodológica que descobriu que tem um descompasso entre a FDO, o valor inicial que está do resultado nominal e o valor final do resultado nominal tem um descompasso de 10 bilhões de reais. Isso se dá devido ao uso da metodologia que eles já utilizaram. Ou seja, é uma questão técnica que eu já apresentei, espero que o governo possa mandar um projeto aqui para casa corrigindo isso, porque se o anexo de metas está errado, as metas estão erradas, consequentemente a LOA está errada, consequentemente o FDO vai estar errado. Tudo vai cair através do dominó. Então, eu já solicitei isso esperando. E, por outro lado, também dizer que a gente precisa caminhar junto com isso também a parte do regime de recuperação fiscal, que precisa ser prorrogado dentro das condições propícias para o Rio de Janeiro. Isso que a gente tem que batalhar. Obrigado. Obrigado, deputado Renan Feirinha. Vou concluir, presidente. Acrescentando um último elemento. O Brasil tem 5.568 municípios. Deputado subtenente Bernardo, 5.568 municípios. Arriscaria dizer que cerca de 90% não tem onde cair mortos. Não tem sustentabilidade. Isso vale para grande parte dos municípios fluminenses. Ora, no financiamento da educação básica, o grande dispositivo hoje, o grande mecanismo à disposição do ente municipal e do ente estadual e, sobretudo, dos entes municipais é o Fundeb. O Fundeb terá sua vigência inspirada no final do ano que vem. Até o presente momento, até o presente momento, o Ministério da Educação do governo fascista de Bolsonaro, obcecado pela guerra ideológica contra as universidades, perseguindo as instituições, como faz com o Cefete, sobre o qual falarei durante o expediente final, não apresentou ainda, deputado Samuel Malafaia, qual é a proposta do Ministério da Educação para a substituição do Fundeb, cuja vigência acaba no final do ano que vem. Como é que vai ser? Vai ser em novembro do ano que vem que a gente vai saber, que os municípios vão saber? Como vão manter suas redes em funcionamento? Ou seja, tem vários elementos da macro discussão tributária, orçamentária, enfim, que estão a requerer do Estado do Rio de Janeiro um esforço de planejamento estratégico que ele insiste em não fazer. votamos LDO só olhando para LDO, votamos PPA só olhando para o PPA sem saber quais são as formas de enfrentamento, de reação, de intervenção, de posicionamento do Estado, caso um ou outro cenário, entre outros, desde que eu estou aqui vislumbrando, se manifeste e se concretize. Portanto, o Rio de Janeiro, esse importante Estado da Federação Brasileira, continua improvisando, improvisando na discussão do orçamento, é preciso discutir, denunciar e tentar construir alternativas para superar esse quadro amador na discussão do orçamento e, nesse caso, na discussão do PPA. Amanhã, voltarei à tribuna para discutir a LOA, mas hoje quis me fixar naquilo que considero o principal limite para a aprovação do PPA, que é a ausência absoluta de um macro planejamento estratégico que dê sustentação, fundamento, dê régua e compasso para o PPA 2020-2023.